É hora de não só viver uma época que nos permite boas vibrações e abraços, além de trocas mútuas que podem valer muito mais que presentes. Mas falando neles, estão procurados os mimos, os agrados, os presentes mais rebuscados e até as decorações são bem procuradas e o comércio sente esse impulso. É, o comércio está começando a aquecer um pouco, né? Agora que já estamos perto do dezembro, e aí as nossas expectativas vão aumentando, porque é a época que o pessoal compra muito presente, tem um amigo secreto, aquela coisa toda, e aí a gente aumenta muito a expectativa de venda. Este comerciante não descarta a possibilidade de ter muitos clientes que vão vir nos últimos momentos. Acho que estão deixando para comprar de última hora, viu? Mas a expectativa da gente para dezembro são sempre as melhores, né? A gente espera aí que o pessoal venha em peso e garantir os presentes aí de final de ano para os parentes, para os entes queridos. Geralmente o que o pessoal procura mais na sua loja? A gente trabalha com enxoval e variedades, né? Então assim, para final de ano a gente vende muitos itens de presente para amigo secreto, né? Ou quem tem parente ou uma amiga que vai dar a luz agora no final do ano, a gente consegue também. A contagem regressiva já começou a busca pelos presentes perfeitos, a decoração natalina, tudo isso entra em questão. Mas em alguns lugares a gente percebe a movimentação tíbia, outros lugares mais movimentados, e algumas pessoas deixando tudo para a última hora como um bom brasileiro. Mas como você pode observar, alguns lojistas ainda apostam no impulsionamento de última hora no comércio. A cidade se adorna e os lojistas apostam nos preços mais acessíveis. Sempre melhor, né, do que o ano passado. As promoções estão muito boas, as decorações estão saindo bastante de Natal, as pessoas estão gostando muito de aproveitar, né, as promoções para enfeitar as suas casas, lojas. Comparação ao ano passado, você acha que está um pouquinho melhor ou não? Eu acredito que começou mais cedo, então por isso eu acredito que não está tão quanto o ano passado. Mas como começou mais cedo, e aí tem saído bastante. E vale presente de todos os valores, viu inclusive os mais modernos. As tecnologias não ficam atrás. A gente acabou de sair de uma Black Friday, né, foi um sucesso, e a expectativa é grande para o final de ano, porque o final de ano é bem procurado por questão de presente. Porque todo mundo quer presentear um parente, um amigo, enfim. Aqui o que o pessoal procura mais, o que você acha? É telefone, a gente vende telefone, né, e também essas capas. Tem gente que faz um combo, já que eu já compro o celular e aproveito e leva a capa e a película. E como as decorações são o auge dessa época, vamos aquecer o coração com uma ideia de mesa posta para sua ceia? Essa empresária esse ano apostou mais ainda nas vendas decorativas, que foram impulsionadas. Esse ano está sendo muito bom, muito procurado aqui na loja, está sendo muito corrido. E a gente ainda tem mais coisas ainda, o pessoal pode me procurar, que nós temos muitas coisas ainda. O guardanapos, né, tem bastante também, a pessoa pode me procurar, que ainda dá tempo de fazer ainda a sua mesa posta, entendeu? E os copos, as velas, tem muitas coisas ainda que dá para fazer o seu Natal. O pessoal tem procurado presente? Muito, os presentes, já estão começando a procurar. Agora foi mais na árvore de Natal, os produtos de Natal, aí agora já estão procurando também os presentes de Natal. O vice-presidente da Sindicom fortalece essa ideia de uma economia bem movimentada, com aumento de 5%. E o comércio em si de Marabá, a gente sabe que ele é autossustentável. Então, com isso, gera aquela expectativa muito grande aí para a gente, de esperar aí que realmente as pessoas visitem o comércio aí nesse final de ano, né? Afinal de contas, é alimentada. E a expectativa aí realmente é muito grande, com certeza vamos ter aí bons negócios aí, expectativa aí do aumento de 5% em relação ao ano anterior. Então, a gente estivemos olhando aí em relação a todo o comércio, todo o comércio aí, todo o comerciante muito confiante aí para esse final de ano, com muitas promoções e muitas vendas aí para todos os segmentos.